O deputado federal veneziano Vitaldo Rego foi o último entrevistado da rodada de Sabatina com os sete candidatos ao Senado Federal no programa Correio Debate da 98FM Correio Sate. Veneziano concorre ao Senado pelo PSB. Nós queremos colaborar com as nossas ideias, com aquilo que haveremos com as graças de Deus de defender, tanto em temas nacionais como aqueles que dizem respeito aos interesses do Estado e nós trataremos no Senado da República. Então, parabenizo o Sistema Correio por esta abertura, democraticamente isso já vem sendo feito.